Música 18 de agosto, dia de Santa Helena. A santa que recordamos no dia de hoje, ela nasceu no ano de 255, em Bitínia, família Plebeia. Sua família não o conheceu, a Jesus Cristo. Helena veio a conhecê-lo mais tarde. Santa Helena casou-se com Constâncio Cloro. Ela que trabalhava numa pensão, o conheceu, acabaram se casando, mas 20 anos depois, ele a abandonou para casar-se com uma princesa e assim ser imperador. Mas, antes tiveram um filho, o nome dele, Constantino. Aquele que mais tarde, diante de uma vitória, às portas de Roma, recebeu o direito de ser imperador, substituindo o seu pai. Constantino, filho de Santa Helena. Não sabemos concretamente a data da conversão de Santa Helena, mas que ela conheceu a Jesus de tal forma que pôde influenciar a conversão do seu filho, que batizou-se antes de sua morte, e mais, influenciou todo o império. A liberdade que os cristãos receberam para expressarem o seu amor a Deus de maneira pública, a construção das igrejas, ou seja, saírem da realidade das catacumbas para uma expansão cada vez maior do cristianismo, isso teve a influência da oração, da penitência, da santidade de vida desta mulher tão corajosa, que soube viver o perdão, a reconciliação, a oração, de maneira a contagiar, a levar outros para Deus. Santa Helena, antes de falecer, ela fez uma viagem à Terra Santa, e ali, visitando os lugares santos, pôde ser um instrumento da providência santíssima para que fossem erigidas basílicas, marcos, históricos, e mais, para que os cristãos pudessem ali cultuar, adorar, louvar o Senhor. A cruz de Cristo foi encontrada por Santa Helena. Ela que tinha uma tão grande intimidade com Deus unitrino, que movida pelo Espírito Santo, ela encontrou o madeiro da vitória, como ela mesma expressou-se. Sim, Santa Helena deixou um marco na história da igreja, na liberdade dos cristãos, na história do seu filho de conversão, por isso, hoje, nós estamos recordando com muita alegria e vamos pedir a intercessão desta mulher que veio a falecer com 80 anos nos braços do seu filho, que soube reconhecer, diferente do seu pai, soube reconhecer o valor desta pessoa, soube ser grato a ela. E mais, ir compreendendo o que estava por trás daquela santidade de vida, que é Cristo Jesus. Sim, Ele é o homem novo, capaz de, pelo poder do Espírito Santo, nos renovar a todos e também transformar esta sociedade que é chamada a render-se ao amor do Senhor. Santa Helena, rogai por nós!